Fala pessoal, maravilha, mais um programa da TV Forma e eu tô aqui com vocês, já melhorei daquela gripe infernal que eu tava semana passada, tô zerado agora hein, tempo bom em São Paulo, solzão, final de semana chegando, feriado durante a semana, não tem coisa melhor do que feriado durante a semana, eu acho que outro dia eu tava conversando com um amigo, ele falou, acho que podia ter um feriado por mês desses assim no meio da semana, já eu acho que devia ter toda a semana, um feriado no meio da semana, a gente vai, descansa, a terça vira sexta, a quarta que foi feriado vira domingo, maravilha né, é isso aí, vamos começar o programa agora falando de comportamento, aquelas matérias de comportamento que a gente já tô fazendo, são duas bem legais agora, a gente perguntou pra um pessoal o que o pessoal gosta de fazer no tempo livre, é isso aí, além de ficar na internet é claro, e aí falando de internet, a gente quer saber do pessoal o que eles acham do Twitter, o que costumam escrever no Twitter, que é uma coisa que tá super na moda agora, vamos assistir essa matéria Ô Luísa, fala pra gente o que você gosta de fazer no seu tempo livre É, eu gosto de ficar no computador Cara, adoro ficar no computador, eu vivo no meu computador, Twitter, até jogar uns joguinhos no computador Internet, sou viciada em internet Eu quero saber o que você gosta de fazer quando você não tá na aula, tipo no seu horário livre, assim, além do computador Ah, eu jogo futebol, saio com as minhas amigas, jogo shopping, organizo eventos também Eu faço teatro de dia de semana Às vezes televisão, mas bem de vez em quando Eu gosto de sair com os meus amigos É, agora eu entrei muito pra essa onda da saúde, então eu tenho feito muito exercício, agora eu comecei a fazer aulas de luta Acho que é melhor eu ir embora, tchau pessoal, acabou por aqui Todo mundo tem Twitter hoje em dia Eu quero saber, quantos seguidores você tem? Tenho, 9.300, por aí Tô com 32 mil seguidores O que você acha importante você falar no Twitter? Você acha, você procura causas, assim, coisas, notícias ou só besteira mesmo? Eu acho que, tipo, eu gosto de twittar o que as pessoas, elas têm interesse em ler Então, tipo, o que eu tô fazendo é uma coisa que talvez elas não tenham interesse Mas se elas me seguem, acho que elas querem E notícias que talvez possam, tipo, sei lá, que possam interessar a gente Falo bastante besteira, mas às vezes eu pego Eu peço pra doarem dinheiro pra Haiti, umas causas nobres também eu peço Quando a gente não tá sem fazer nada em casa, a gente acaba escrevendo qualquer coisa Tipo, ah, estou fazendo tal coisa Mas eu gosto bastante de pegar frases de impacto, assim, que fazem as pessoas pensarem Ou alguma coisa, tipo, nova, alguma coisa assim Cara, eu adoro divulgar fotos, divulgar meus trabalhos, assim, acho que é bem legal Acho que, e eu espero, assim, que a galera que esteja vendo curta isso, né Eu adoro, assim, divulgar o que eu faço no meu dia a dia, é bem legal Eu escrevo tudo no Twitter Se eu tô assistindo um filme, eu falo, nossa, gente, vocês viram essa cena? Nossa, vocês viram o que aconteceu? Tudo eu escrevo no Twitter Algumas dicas, é isso? Também, também Quantos tweets, mais ou menos, você manda por dia? Agora, assim, que eu tô tendo aula, eu mando uns 10 Mas nas férias? Nas férias, estourava 50, assim Oi, peraí, só um pouquinho aqui, que eu tô... Terminando de colar o Júlio César aqui Meu Brasil já tá acabando Todo mundo, todo mundo tá fazendo, é uma febre, né Todo mundo sabe, é uma febre, o álbum de figurinhas da Copa Eu tô fazendo o meu aqui Tenho bastante figurinha repetida, quem quiser trocar figurinha comigo Tá aqui embaixo o meu Twitter Manda lá uma mensagem pra mim, a gente combina Vem trocar figurinha, se quiser bater bafo também, eu sou bom do negócio Desde a Copa de 86, mais ou menos, eu já bati a figurinha Brincadeira, eu não sou tão velho assim Mas eu sou bom de bater figurinha Falando nisso, vai rolar, fiquem atentos no Twitter aí Porque vai rolar campeonato de bater bafo aqui na Forma Turismo A galera vai tweetar aí, vai falar pra vocês direitinho Quando vai ser, fiquem espertos, que vai ser bem legal Espero que dê antes da Copa pra fazer tudo isso, né Pra gente conseguir completar nosso álbum de figurinhas Até a Copa do Mundo, que já tá chegando Galera, o Nando da Forma Family tem um recado pra vocês Olá galera da TV Forma, mais uma semana aqui Com um novo representante da Forma Family e Forma Turismo Lá em Leme é o Jader, da OVNI Turismo Maravilha Jader, como é que tá a procura desse grande destino Que tá bombando aqui em São Paulo, lá em Leme, Jader? Tá enorme também a procura Conversando com o pessoal da Forma, eles disseram que até nas férias A gente tava vendendo o que não é comum, né Sucesso total agora em Leme O pessoal da Forma chegando através da OVNI Turismo Eles tiveram uma reunião de lançamento Disney lá em Leme E foi muito bacana, bombou a reunião E já teve repercussão nessa reunião, né Jader? Sem dúvida nenhuma, e o mais interessante Não só adolescente, muita família procurando Encantada com o pacote da Forma, né Nando? É isso aí, só lembrando Se seu pai, sua mãe, sua avó, seu tio quiser viajar A Forma Family tem viagem pra qualquer idade Disney, Estados Unidos em geral Pode procurar a Forma Family aqui em São Paulo Em qualquer lugar do Brasil Inclusive em Leme, é isso aí Jader? É isso aí, precisando Só procurar a Forma, entra no site da Forma Manda um e-mail que o pessoal encaminha pra gente lá na OVNI A Forma Family espera você Vem! É isso aí, Nando, obrigado Agora eu vou falar dos tag bags Que são a moda aqui da Forma São essas etiquetas de embarque muito legais Aqui eu mostrei lá da Disney Falando em Disney, galera Esse ano, Emílio Eric e Dudu Surita vão pra Disney em julho Galera tá querendo saber bastante Tem mandado bastante e-mail aqui Vou até ler o e-mail aqui da Gabriela Gabi tá perguntando Eu quero saber quando os Suritas vão pra Disney, não sei o que e tal Não temos a data certa ainda Mas sabemos que é em julho Preparem-se, que vai ser sensacional Eles vão pegar um período bem grande lá O pessoal vai dar pra encontrar com eles bastante lá O João Vinícius aqui tá falando Sobre o álbum de figurinhas Que ele tava fazendo Ele foi viajar pro Clube Médio E agora ele tá fazendo o álbum de figurinhas dele Gostou muito da viagem e tal Tá falando do álbum de figurinhas Que é um sucesso, que adora fazer Que é bom pra reconhecer os jogadores na época da Copa, né E tá querendo saber quando vai rolar alguma coisa aqui De bater bafo Então agora eu já contei antes Vai acontecer Calma aí, João Que já vai rolar esse campeonato aqui na fórmula, beleza? Eu quero mandar um beijo pra Mari Teixeira Pro Veloso, meu amigo Veloso E pro Souza Um beijo pro Tripinha também Semana que vem a gente tá de volta Tchau Yeah, 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 yeah Always been told that I've got